Mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a fala do Eduardo Bolsonaro, em que ele compara, enfim, traficantes e professores. Você acho que protocolou uma questão sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a probabilidade realmente de agora ir adiante um processo de cassação com relação ao Eduardo Bolsonaro. Muito triste, né? Repugnante ver falas como essa. Eu sou, Conde, apaixonado pela educação. É a área que eu escolhi desde o meu primeiro dia aqui em Brasília para atuar. Sou, inclusive, o único paranaense que está lá na Comissão de Educação desde o primeiro mandato, de forma ininterrupta. A educação é a grande ferramenta que nós temos para transformar a vida das pessoas. Com o presidente Lula, com as nossas ações, a educação está voltando a ser a grande prioridade do país. E a educação foi muito atacada ao longo dos últimos anos, com falas de ódio, criminosas, preconceituosas, como mais essa proferida ontem, mas também com a destruição do orçamento da educação. O importante é que a gente relembre sempre que durante seis anos, os últimos seis anos, o orçamento da educação foi sendo destruído, reduzido, enquanto a arrecadação federal de impostos, de receitas, batia recordes, crescia como nunca, pela ausência da reforma tributária nos últimos anos e pela alta carga tributária que foi sendo imposta ao nosso país. Então, a fala dele é deplorável. Quero agradecer aqui a todos os nossos deputados e deputadas que compõem a Comissão de Educação, não só do PT, mas da nossa federação, com o PV e o PCdoB, que se somaram a mim, assinaram essa denúncia à Procuradoria-Geral da República. Nós queremos que o Ministério Público investigue, denuncie, que práticas como essa não sejam toleradas e ele seja, no rigor da lei criminal, devidamente punido. E nós sugerimos, preparamos até a peça, a partir do trabalho da nossa equipe, da liderança da federação, da liderança do PT, que o PT entre também com uma denúncia no Conselho de Ética, o que eu acho que deve estar acontecendo na data de hoje. Ele já é réu, já está respondendo no Conselho de Ética, já está muito perto de uma punição por uma outra fala, uma outra atitude agressiva, equivocada, absurda, que ele tomou. Nós vamos somar mais essa denúncia também ao Conselho de Ética.